Olá, tudo bem? Esse é o 15 minutos, podcast de resumo e análise do noticiário da Gazeta do Povo. Antes de começar, eu quero só lembrar que você que é ouvinte aqui do podcast tem um preço especial para assinar a Gazeta do Povo, hein? São só 99 centavos nos dois primeiros meses. Assinando a Gazeta, você tem acesso a reportagens, colunas, conteúdos exclusivos e, claro, apoia aqui o nosso podcast. Só 99 centavos nos dois primeiros meses. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. Muita gente tem visto na cloroquina a solução para o tratamento dos doentes da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Entre esses entusiastas da cloroquina está, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro. Agora há pouco, os profissionais do hospital Alberto Isen me informaram que iniciaram o protocolo de pesquisa para avaliar a eficácia da cloroquina nos pacientes com Covid-19. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas vários especialistas e o próprio ministro da saúde brasileiro, Luiz Henrique Mandetta, pedem calma. Ele tem muitas limitações, tem muitos efeitos colaterais, ele é indicado para os casos graves e entubados. Nós ainda não temos, é falsa, é fake news, a informação que temos um comprimido que toma e sara. Não tem. Afinal, por que esse entusiasmo de alguns líderes políticos com o possível remédio? Eu chamei aqui no 15 Minutos a Amanda Miléo, ela que é repórter de saúde da Gazeta do Povo, está por dentro do assunto e vai esclarecer tudo isso. Aliás, a própria Amanda, ao final aqui do 15 Minutos, vai voltar hoje e trazer mais dicas sobre o combate à Covid-19 no Minuto Coronavírus. Mas isso é daqui a pouco, também no episódio de hoje aqui do podcast. Amanda, vamos fazer um breve resgate aqui do histórico recente. Como é que surgiu a cloroquina como possível remédio para o tratamento de doentes do coronavírus, hein? Então, Márcio, é um medicamento, a hidroxicloroquina, a cloroquina são medicamentos que já são usados há décadas contra outras doenças, contra malária, doenças reumáticas, lúpus, que é algo que a gente já deve ter visto aí nos noticiários, na Gazeta do Povo, a gente já trouxe mesmo essa informação. Mas com relação ao novo coronavírus, foi que quando a doença começou a se disseminar, a crescê-la na China e foi se espalhando, surgiram vários estudos clínicos de diferentes partes do mundo que tentaram buscar alguma solução em medicamentos que poderiam ajudar no combate a essa doença. E a hidroxicloroquina foi uma delas. O principal estudo que mais chamou a atenção, inclusive que é citado pelo Trump, o presidente dos Estados Unidos e até o presidente brasileiro Bolsonaro, Jair Bolsonaro, também faz essa referência, é um estudo francês que ainda está em desenvolvimento e que mostrou alguns benefícios que possivelmente seriam importantes na redução da presença do coronavírus, do vírus, em pacientes que tinham sido infectados. E nesse estudo francês, os pesquisadores acabavam administrando aos pacientes tanto a hidroxicloroquina em combinação com outro medicamento, um antibiótico, que é a azitromicina. Eu acho importante ressaltar aqui que antibiótico não serve para tratar vírus. O que que eles fizeram nesse estudo especificamente, por que que eles utilizaram nesse antibiótico, foi que eles perceberam que como pacientes que em situação mais grave acabavam sendo internados, ficavam nos hospitais hospitalizados, eles tinham maior risco, como é em qualquer situação que você é hospitalizado, tem o maior risco de contaminação de infecção secundária e por bactéria. Então a azitromicina, esse medicamento, esse antibiótico, ajudaria a conter essas infecções oportunistas, digamos assim, que a pessoa já está lá numa situação debilitada, tentando se recuperar de uma doença e poderia surgir outra. Então o medicamento agiria dessa forma, só que acho que é importante deixar isso claro, porque às vezes a pessoa fala, poxa, usar o antibiótico lá no estudo clínico, eu tenho um antibiótico perdido aqui em casa que eu não tomei inteiro da última vez, não seguindo a recomendação do médico de acabar com a caixinha, e vou tomar também como forma de ajudar. Não vai ajudar, gente, porque não funciona dessa forma e ainda coloca você em risco, porque você pode acabar matando as bactérias boas que estão no teu organismo, te deixando ainda mais vulnerável a outras infecções, enfim, e ainda prejudica, pode formar aquela resistência bacteriana, ou seja, a bactéria se aproveita e você está tomando fora de hora aquele medicamento para criar resistência a ele, vai ser muito pior lá para frente, a OMS inclusive recomenda que as pessoas, nesse momento de pandemia, não façam uso, sem indicação médica, claro, dos antibióticos. Mas voltando só para a questão da hidroxicloroquina, para o estudo, esse estudo francês, ele ainda está muito no início e ele tem recebido muitas críticas de outros pesquisadores, principalmente porque ele não olha para um número muito grande de pessoas e ele é um estudo muito mais observacional, assim, de ver como que a pessoa reage àquele medicamento diante dessa situação, enfim, ainda tem várias críticas, assim, que os pesquisadores olham e falam, não é um estudo com uma evidência clara, com uma comprovação clara e conclusiva de que a hidroxicloroquina ou a cloroquina poderiam ter uma ação contra um novo coronavírus. É promissor, mas também outros estudos, inclusive dos chineses, estão vendo que talvez não seja tão efetivo assim, que é engraçado que quando a gente olha para um medicamento e vê que tem algum cenário possível, todo mundo já se enche de esperança e já fica, né, naquela situação de que não, agora vai ser a salvação. Então, a gente precisa ter calma nessa hora, esse estudo chinês mostrou que eles não viram diferenças muito significativas entre pacientes que usaram medicamento e pacientes que fizeram outro tratamento, enfim, é algo de se esperar ainda, Márcio. Ou seja, pelo que você está falando, a mensagem aqui é mais ou menos o que tem dito o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, né? Calma com relação aí à questão da cloroquina, né? Exatamente, inclusive aqui no Brasil a Anvisa liberou o uso da medicação, mas apenas em casos graves sob critério médico, ou seja, quando o médico está lá com o paciente internado e está numa situação de realmente grave, com sintomas avançados e que não tem mais o que fazer ali para ajudar o paciente, aí sim eles fazem, eles podem ter a possibilidade de utilizar essa medicação. Mas o que sabemos hoje é que não é uma medicação para ser usada como profilaxia, assim, de que você não vai se prevenir do coronavírus se você utilizar e também não é uma medicação que está mostrando resultados ainda, não tem resultados ainda concretos, conclusivos, que ela vai, de fato, ajudar nessa situação. Mas estão em estudos, é uma possibilidade e existe uma possibilidade aí para frente. Até para a gente trazer como esclarecimento, Amanda, muita gente já ouviu e leu por aí dois nomes, cloroquina e hidroxicloroquina, né? É a mesma coisa? E para que esses medicamentos são usados normalmente? Claro, eles já existiam, né, antes do surgimento do coronavírus. Sim, eles já existiam antes do coronavírus, são medicamentos que já existiam, inclusive usados aqui no Brasil, e eles são dois princípios ativos desses medicamentos que têm funções semelhantes, que é atuar contra a malária e doenças reumáticas, como lúpus, artrite reumatóide e etc. Como a gente já comentou, então, são usados há décadas, eles já têm essa ação comprovada contra essas doenças especificamente, então o que também deixou os pesquisadores mais tranquilos quando eles olharam para isso é por justamente terem usado, por já ser utilizado há muito tempo, a gente sabe bem como que o organismo reage a uma determinada dosagem e, enfim, aquela determinada quantidade, numa quantidade, num período de tempo certo e, por conta disso, mostra que tem um risco menor à saúde, mas quando usado no combate há essas doenças. A gente não sabe ainda se muda a dosagem quando vai ser aplicado, digamos, ao coronavírus ou, enfim, se vai ter algum efeito colateral novo, isso ainda não se sabe. O que a gente sabe, então, hoje, se a pessoa fizer uso dessa medicação sem ter uma indicação médica, sem ter uma doença como a malária ou doenças reumáticas, o lúpus, artrite reumatóide, ela pode ter efeitos colaterais sérios, como problemas cardíacos, problemas no coração e mesmo problemas nos olhos, na visão. Isso são dados que os médicos já sabem, que são efeitos colaterais já relacionados a essa doença, porque a pessoa não tem a doença para fazer uso desse medicamento. Então, se ela faz uso do remédio sem essa necessidade, pode correr o risco de ter esses efeitos colaterais, Márcio. O medicamento faz muita lesão hepática, surdez, tem uma série de contra-indicações, não adianta sair comprando e colocar em casa que pode morrer do medicamento. Deixa isso na mão dos médicos. Para a gente fechar, tem um risco de uma corrida de pessoas atrás desse medicamento, Amanda? Porque, a partir do momento que começa a falar mais sobre ele, sempre tem esse risco. O Ministério da Saúde tem essa preocupação? Tem essa preocupação, sim, Márcio. Tanto é que em várias entrevistas coletivas, o ministro Henrique Bandetta, ele ressalta essas questões, e os secretários também, que é para as pessoas não correrem atrás desses remédios, porque simplesmente não vai fazer o efeito que as pessoas estão esperando sem que elas tenham a doença. E mesmo se elas tiverem a doença, a gente não sabe ainda se vai trazer o resultado que a pessoa espera. Então, espere, mantenha as recomendações da OMS e do Ministério da Saúde de higienizar bem as mãos, fazer aquela lavagem bem adequada que a gente aprendeu, lavar sempre que possível, passar álcool em gel, se for espirrar, se for tossir, faz uso do braço, da etiqueta da tosse e do espirro, pratica o isolamento social, se distancie de outras pessoas, de quem você puder ficar longe nesse momento, porque é importante, a gente tem visto que essa é uma das principais medidas de combate à disseminação do vírus, porque se você não entra em contato com alguém, nem que essa pessoa tenha o vírus ou que você tenha, você não passa para ela, ela não passa para você, e assim a gente consegue achatar a curva que os pesquisadores falam tanto, sabe, Márcio? Valeu, obrigado, Amanda. Até a próxima. Até, muito obrigada. Agora é hora de mais um Minuto Coronavírus, aqui no podcast 15 Minutos. Hoje, a repórter de saúde da Gazeta do Povo, a Amanda Miléo, vai falar sobre a liberação da telemedicina no Brasil, enquanto durar a pandemia do coronavírus. Ela vai explicar o que isso significa na prática. Vamos então ao Minuto Coronavírus? Olá, meu nome é Amanda Miléo, eu sou repórter de saúde da Gazeta do Povo, e este é mais um boletim sobre o novo coronavírus. Aqui você encontra informações de qualidade, sem alarde, para poder compartilhar com seus amigos e familiares pelas suas redes sociais. O Ministério da Saúde autorizou o uso da telemedicina no Brasil, enquanto durar o período da pandemia do novo coronavírus. E esse foi um pedido dos médicos, a partir do Conselho Federal de Medicina. Mas, o que isso significa na prática? A pedido dos médicos foram liberadas três formas de telemedicina. Quais são? A teleorientação, o telemonitoramento e a teleinterconselho. No caso da teleorientação, seria como uma orientação realmente à distância, como um atendimento pelo SAMU, por exemplo. Já no caso do telemonitoramento, seria o exemplo de alguém em tratamento para alguma doença que está em casa, e o médico liga de vez em quando para saber como está, se piorou, se melhorou, como estão os sintomas, enfim. Já a teleinterconsulta diz respeito mais à troca de ideias entre os próprios médicos. Tipo, como será que eu procedo nesse caso? Qual tratamento seria mais indicado para essa situação? Mas, o Ministério da Saúde também liberou a teleconsulta, que é como uma consulta remota entre paciente e médico mesmo. E o que isso garante? Os atestados médicos. Claro, isso também depende caso o médico tenha a tecnologia necessária, como a assinatura eletrônica, mas durante o período em que durar a pandemia aqui no Brasil, essa teleconsulta e as outras formas de telemedicina citadas anteriormente estão liberadas aqui no país. Bom, quer saber mais sobre como isso vai funcionar e outras informações sobre o novo coronavírus, entre no site da Gazeta do Povo. Essa foi a Amanda Miléu, repórter de saúde da Gazeta do Povo, com mais um Minuto Coronavírus, aqui no 15 Minutos. Terminando mais um episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e da Maris Crocaro, a montagem do Leonardo Beshtloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!